Tu se lembra daquele moleque que nas antigas ele não era nada Olha agora e vê se procede, a nave dele é logo sonata Essa novinha perreca do espécie, lá no passado só me humilhava Ela viu que nós tamo decente e agora vive pagando na jada Mas minha vida mudou porque eu quis, hoje então não pode porque eu lutei Me humilhado até que desisti, mas em seguida eu logo voltei Mais pesado que mil toneladas as melodias rolaram o ar Luz é por vinho, um tapa na cara, pra minha vida não mais curiar Olha pra cara daquele safado que diz que a gente não era nada Esticando a roda inteira, mas sentindo um tapa na cara Já cansamos de ficar por baixo, agora o bonde teve que evoluir Deixa de lado aquela tristeza que hoje é dia de sorrir Deixa de lado aquela tristeza que hoje é dia de sorrir Olha pra cara daquele safado que diz que a gente não era nada Esticando a roda inteira, mas sentindo um tapa na cara Já cansamos de ficar por baixo, agora o bonde teve que evoluir Deixa de lado aquela tristeza que hoje é dia de sorrir Deixa de lado aquela tristeza que hoje é dia de sorrir Se gostar, curto e compartilha, eu me ensino aqui as a voz Junto com o DTQ Pocairá Pitoria 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 Pocairá Boa!